Olha só, gente, esse vídeo aqui é só, mano, e só mesmo, não é nada sério. É pra mostrar minha indignação, porque os cara é muito chato, cara, não é possível, reclamo com tudo. Todo mundo sabe, eu acho, nesse momento, que o Whindersson foi lá e conseguiu uma coisa que é muito genial. Uma luta com o Popó, mano, que absurdo. Pois é, mano, na moral que eu não conhecia o Popó antes, mas vendo todo o histórico dele, vendo que ele é literalmente tetracampeão mundial, imagina só o quanto tem entretenimento que esse cara não deu, cara, pros nossos pais, tá ligado? Ele é basicamente o Neymar da geração passada no boxing. E daí, beleza, o Whindersson consegue essa luta com um negócio muito único, porque o cara já tava aposentado e as pessoas já começaram. Mas, pô, por que ele vai lutar com um cara tão bom assim? Deve ser pra chamar atenção. Ah, ele deve tá querendo dinheiro, ou sei lá, querer lutar com o gringuinho lá, o Logan Paul, pra, obviamente, conseguir mais atenção e mais dinheiro. E, pelo amor de Deus, mano, o Whindersson realmente leva muito a sério esse esporte. Não é como se ele tivesse começado há um ano assim atrás e já tá querendo ir contra os maiores, sabe? É claro, também, o maluco é o Whindersson Nunes. Me fala, se tu fosse ele, mano, se curtisse demais o esporte assim também, tu não iria querer jogar contra o maior de todos? É, na verdade, no boxing, mano, eu acho que eu tô tranquilo, o Whindersson é louco mesmo. Eu vou contra o mais fraco. O maluco resistiu literalmente oito rounds, mano, tudo que dava pra dar contra o Popó. Ele apanhou muito, mas, tipo assim, sério, se o Popó eu acho que a sopa pro meu lado, eu já caí deitado no chão, infartando. E o tanto de tapa que o Whindersson aguentou, mano, é de outro mundo. Não foi só um entretenimento. Realmente o Whindersson treinou muito e, cara, teve alguns momentos que eu, como fã, jurava que o Whindersson ia dar um tapão ali e derrubar o cara, tá ligado? E no final da luta, gente, deu um empate. E algumas pessoas também começaram a reclamar disso. Nossa, deu um empate? Como assim se o Popó ganhou? Mano, era bem lógico que certamente o Popó não tava indo ali pra causar uma destruição em massa, sabe? Só que as pessoas parecem que não entenderam o motivo daquele evento. Literalmente, mano, o Whindersson, com a influência dele e tudo mais, mostrou o boxing pra uma geração inteira de verdade mesmo, mano, que não enxergava aquilo ali como até uma oportunidade. Imagina só quantos moleques, cara, que não tem nenhuma oportunidade nesse momento, daqui a 10 anos vão estar ganhando muito dinheiro porque se inspiraram no Whindersson. O cara falou desde o começo, mano, eu quero dar visibilidade pra esse esporte e pro Popó. O Whindersson foi no PodPay, ele comentou lá como que ele não entendia como que o Popó tinha menos de 600 mil seguidores, quando literalmente ele era o campeão aqui do Brasil. Acontece que é isso, mano, todo mundo sabe que o brasileiro não valoriza o brasileiro. E isso é meio que um fato padrão. Mas o que aconteceu agora, mano, durante a luta, Popó ganhou mais de 1 milhão de seguidores e esse número aí só para de subir. Eu até vi uma pessoa pondo lá no Twitter, tipo, ah, mas o que números no Instagram importam? Todo mundo já conhece o Popó e sei lá o quê. E eu concordo que números no Instagram, cara, antigamente pelo menos não mostravam a força do Popó. Só que na minha visão, eu acho que não se trata só de número. De ele, por exemplo, ir lá e fazer uma publicidade agora porque tá com muito seguidor. Não é só isso, mas sim visibilidade pra esperança. Porque, de verdade, mano, esporte muitas vezes é isso. Aí, por exemplo, mano, do nada vem o Peter do iNerd e lança isso aqui, olha só. É claro, é a opinião dele porque eu acho que ele não sabia como que ia ser o evento. E, naturalmente, uma luta, né, mano? Olha só o nome, é uma luta. Mas será que ele tava esperando o Ederson sair da cadeira de roda, mano? Sei lá, alguma coisa assim? Eu acho totalmente bobagem isso, sabe? Eu sou muito fã do Peter, cara, de verdade. Ainda mais aquele canal dele, Nerds de Negócios. Tanto que eu tô até criando um canal me inspirando nele, sabe? Ensinando o pessoal a crescer no YouTube. Pessoal, link na descrição. Mas pra que falar um negócio desse que influencia muita gente? Já tinha um cara ali embaixo falando que, meu Deus, que tosco que foi? Sendo que a proposta do evento simplesmente não é essa. Tanto que no final, como eu falei, teve empate, mano. Parece que as pessoas querem incomodar, sabe? Ser bem chatinho, assim. O Ederson, de fato, todo mundo sabe, mano, que não lutaria no nível do Popó. Pelo amor de Deus, gente. É simplesmente impossível. Mas é claro que todo mundo tava torcendo pra ele acertar um golpe absurdo, assim. Tipo azarão mesmo. Só que outra coisa completamente provável seria o Popó meter um nocaute ali no meio do nada. Tanto que a luta foi parada várias vezes, mano, pro evento continuar. O Ederson respondeu o Peter algumas vezes ali, gente. Mas obviamente não é treta, nada disso. Só que é muito chato, sabe? Sempre tudo que tu faz vai ter alguém desmerecendo. Alguém falando que não foi o suficiente ou que não é como a pessoa queria. Sendo que é o teu sonho, tá ligado? Literalmente tu lutando com o maior lutador do Brasil, mano. É claro que pelo menos o meu pensamento, mano. Eu gosto muito do Peter. Ele não botaria o negócio ali pra ficar influenciando negativamente. Só que a quantia de pessoas chatas, mano, que começam a fazer comentários chatos. Que não veem um evento como um todo como ele deve ser. Mano, essas pessoas pegam essa opinião aí do Peter que eu acho que tava meio por fora. E tornam isso absolutamente verdade. Sendo que, pô, mano, o evento não foi uma luta totalmente profissional assim não, mano. Todo mundo sabe, todo mundo viu. Eu acho que depois o Peter percebeu que tava gerando um hatezinho assim pra todo mundo. E ele apagou o Twitch. Foi muito incrível ver lives no YouTube que nem eram oficiais assim, mano. Era tudo pirata. Pegando 200 mil pessoas ao vivo e depois caindo porque era pirata. Mano, todo mundo fazendo meme e se divertindo com um negócio desse. Só que tem muita gente na maldade. E eu realmente gostaria de entender o motivo. Tipo, por quê? Eu acho que não tem porquê desmerecer, sabe? Mas brasileiro é sempre assim. E eu acho que foi justamente por isso, mano, que o Whindersson fez essa luta. O Popó foi quatro vezes campeão mundial. Só que os brasileiros não valorizam seus heróis. E assim, eu acho que novamente, mano, a mesma coisa com o Whindersson. Pô, mano, lutar contra o Popó, o cara é herói, hein? Ai, quer dinheiro, sei lá o quê. Pô, mano, a pessoa é muito chata. Antes da luta, eles falam que o Whindersson não ia aguentar um round. Aí depois ele aguenta oito e falam, ah, pegou leve, sei lá o quê. Pelo amor de Deus, mano. É justamente o que o Whindersson falou, mano. E a gente tem que levar isso aí como ensinamento, mano, pra cada sonho que a gente foi conquistando. Foda-se o que vocês acham, mano. Eu tô realizado. Internacional, segundo ele e os juízes. Unanimidade, empate! Quem tá sendo é bom, o Popó! E aí E aí E aí E aí